Jani Duna 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 Mãn-mãn-mãn Hã-at-soum-mãn-mãn-mãn-d hinge-ne-o-n-mãn shelters Música Piasse oto ki jo queháni é Piasse oto ki jo queháni é Pása que tu me sunaní é Música Música Pása na mar jáoungé Áo na áo na pása Áo na áo na dêkho Áo na Jóni do na Pása o na Música 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 Arma jô dill me ma chalte hai, tan yunhi jalti pe ghalte hai Chouna chouna majhe, chouna chouna dhekhou, chouna, paasauna, ao na, ao na, ao na Ao na, 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 ao na Obrigado.